A voz de Maria Doce melodia Que me conduz com plena harmonia O coração de Jesus As mãos de Maria Sobre mim estendidas É santa bênção, é proteção Para a minha vida Tua voz Maria Tuas mãos Maria Teu sorriso doce Que me faz cantar Te amo, mamãezinha Te amo, mamãezinha Obrigado.